Bora São José, hoje, sábado, fazer um saltinho na Praia da Gamboa. E aí Davi, ó, ó. E aí Chirma? Senhora, Praia da Gamboa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 As baleias estão dando show, a Paty. As baleias estão dando show, a Paty. As baleias estão dando show, a Paty. Olha o canquinho aqui do Davi, olha a vista. Só paz, Davi. Só tranquilidade. Meu Deus. Meu Deus. Show. Olha aqui. Esse aqui é o recanto do Davi, olha. Liberação de estresse, seco e paz. Sábado aqui, domingo, são os dias. Vem. 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 Vem.